Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vou testar com vocês hoje um lançamento da L'Oreal, que é o Eusebio Cachos Longos dos Sonhos. Como vocês podem ver, meu cabelo tá mais curto ainda, eu cortei mais um pouquinho ele pra dar uma igualada e tirar mais ainda da minha progressiva, agora ele tá basicamente sem nada. Óbvio, ainda tem um pouco de alisamento, porque quando eu fiz a descoloração e eu tive o corte químico, eu tive um alisamento químico também. Então, essa parte que é mais clara, que são as pontas do meu cabelo, elas não estão querendo definir ainda. Mas tudo bem, conforme ele for crescendo, eu vou cortando. A parte agora da minha raiz, que deve ter o quê? Uns quatro dedos, ela tem só descoloração com tinta, que é como eu tô fazendo agora. Minha intenção é deixar ele crescer, mas crescer bonito, e não crescer todo desengonçado, né? Por isso que eu tô fazendo esses cortinhos todo mês, pra poder ir tirando as pontinhas. Vou usar, antes de tudo, o reparador da Lacan, que é de Argan. Passar um pouquinho por tudo. Eu vou fazer a finalização do jeito que eu costumo fazer, eu não sei se vai dar muito certo, né? Porque tô com o cabelo muito curto, mas a gente vai tentar. Vou passar, então, um pouco desse creme, vamos ver como ele é, né? Ele não é tão consistente como alguns que eu já experimentei, mas tudo bem, né? A gente tá experimentando pra ver qual é o melhor, qual que vai mais se adaptar ao meu cabelo. Meu cabelo natural é um 3A, mas ele sempre foi mais liso na raiz. Então, como ele tá curto, ele ainda não tá cacheando muito. Apenas essa parte da frente e a parte de trás que ele tá cacheando. Eu já tô vendo os meus caixinhos surgirem por aqui, isso é tão bom. Ó, eu não encharquei de creme, ele tem, acho que creme suficiente aqui, por tudo. Olha, essa parte aqui, ó, esse estopequezinho, é tudo do corte químico. A Vanessa Cebolinha. Vou usar, então, gente, a escova a polvo, que é a escova que eu mais gosto de usar. Eu tenho até umas outras, mas eu acho que a polvo, pra mim, até agora, foi a melhor, assim. Que eu mais me adaptei, né? Porque é tudo uma questão de adaptação. Ó, vou passando. Vou fazer. E como eu disse, meu cabelo tá ondulado ainda, né? A maior parte dele, ele não tá cacheado. Os cachos ainda vão demorar bastante pra surgir. Acho que só lá pra dezembro que ele vai começar a cachear mais, quando ele tiver mais comprido, né? Aqui tá curto assim, gente, por causa do corte químico que tá crescendo, tá? Então, é uma parte que ele forma uns cachinhos tão fofinho, porque essa parte do meu cabelo é uma parte que era, originalmente, eu acho que até um 3B. Pior, pessoal, que nem texturizações eu tô conseguindo fazer, porque tá muito curto. Acho que só de coquinho que eu vou conseguir fazer. Tentei fazer uns babyliss, assim, não com a maquininha, né? Com aquelas rodelinhas, mas deu certo, ó. Então, assim, tá muito curtinho pra tentar fazer isso. Então, qualquer dia desses eu vou tentar a de coquinho, que essa eu acredito que vai dar certo. Soltar bem, né? Fazer bastante, assim, pra deixar ele bem soltinho, pra depois ele, pelo menos, começar a dar uma ondulada. Essa parte, olha, tá bem mais curta ainda, mas é por causa do corte químico. Não foi por causa do corte de cabelo, não. Essa parte de cima eu deixei um pouco mais longa, né? E olha, o cabelo vai sugando o creme. Você vai passando, ele dá uma sugadinha. Porque essa parte do meu cabelo, de cima, é a parte porosa. Toda essa parte que eu tô mexendo aqui é a parte mais porosa. Eu vou deixar pra amassar tudo de uma vez, tá? Se você clicou, gente, nesse vídeo, porque você se interessa por esse tipo de conteúdo. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal. Porque a minha meta são mil inscritos. Eu tô chegando lá. Toda segunda-feira eu tô testando cremes novos aqui no canal. Tanto novidade, quanto os que já são mais antigos no mercado. Pra ver como que eles se adaptam ao meu cabelo pixi, né? Agora eu vou dar uma amassadinha nele. Vou pôr um pouquinho mais de creme. Porque ele dá uma sugada. Vou dar uma amassada. E aí, quem que já experimentou esse creme no cabelo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Essa parte do meu cabelo, ela não quer saber de dedo liso nem a pauta. Tem que fazer tipo esses... Esses coninhos assim, ó. E fazer pra ver se ele para. Ó, e pra quem ainda não assistiu os outros vídeos, eu estou com cinco meses e meio de transição capilar, tá? Ó, não adianta nada eu ficar tentando aqui, ó. Vou só perder tempo. Ele não faz... Só perder tempo. Então... Eu não vou passar gelatina, porque eu quero ver como que ele vai atuar sozinho. Se vai fazer alguma onda, se vai definir e etc. Antes de secar, com o secador, eu vou dar uma intensificada aqui com a minha camiseta de algodão. Uma amassadinha com ela, pra tirar tipo o excesso de creme, excesso de água e etc. Como esse creme não tem proteção térmica, eu vou espirrar um protetor, vou secar com o difusor e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Até já! Voltei, pessoal. Estou impressionada com o resultado deste creme. Até agora foi o que mais definiu o meu cabelo. Eu ainda não terminei, né? Eu só sequei com o difusor, mas olha isso. Olha, eu nem quebrei o durinho dele. Olha, nem tá tão duro, viu? Pra dizer bem a verdade pra vocês. Ele nem ficou muito duro, porque eu acho também que eu nem coloquei tanto produto. Mas eu estou apaixonada. Olha isso. Olha. Demais, né? É o primeiro que faz isso no meu cabelo. Depois eu vou até testar os demais que eu já testei aqui com vocês pra ver. Mas, gente, esse daqui foi surreal. E fora o brilho, que tá o meu cabelo. Agora eu vou quebrar o durinho. Vou usar esse aqui, ó, da ápice. Tipo, o durinho que não tem tanto, né? Mas tem um pouquinho. Então, só pra ficar tudo igual. Mas eu choquei. Choquei. De verdade. Tô apaixonada. Vou tentar dar um volume aqui com o garfo bem devagar. Pra não desfazer os cachinhos pequenos que eu tenho. Gente, meu cabelo tá igual o da minha avó. Ela tá fazendo 87 anos hoje. Depois eu vou pôr uma foto minha e dela aqui pra vocês verem. Vou mostrar a parte de trás, tá? Tá? Agora, vou arrumar e é esse o resultado final. Eu adorei. Eu achei que ficou ótimo. Foi o melhor até agora, né? Não tenho nem mais palavras. Porque agora sim, ó, vocês conseguem ver os meus cachos voltando a se formar. Assim que ele crescer, ele vai ficar muito mais legal, né? Vai ficar muito melhor. Eu tô amando, gente. Olha isso. Isso porque eu nem precisei fazer o negócio, mas porque não dava certo. E agora eu vou sair. Quando eu voltar, eu vou usar esse aqui pra dormir. Que é o Seve Creme Noturno Antitravesseiro. Ele também tem ácido hialurônico e óleo de rícino. E pra quem não sabe, o óleo de rícino ajuda a crescer o cabelo. Ele nutre e protege a definição dos cachos durante a noite. Duas vezes menos fris ao acordar. Então, vou usar ele. E depois eu volto em outro vídeo mostrando o resultado pra vocês. Uma coisa, pessoal, que eu tô amando usar são tiaras desse cabelo, né? Desse tamanhico. Essa aqui eu comprei na Shein. Eu comprei várias, muito fofinhas. Aí eu coloco. E dá um ar mais legal do que aquele só, sem nada, né? Do que só o cabelo. Então, eu tô usando bastante tiarinhas. Tenho várias. Uma mais fofa que a outra. Essa daqui eu me apaixonei por ela. E a gente vai domando o cabelo até ele crescer. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem já usou esse creme, fala o que você achou. Porque eu, a primeira impressão, foi maravilhosa. E o meu cabelo tá uma delícia. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!